Música Redução de percurso de pelo menos 100 quilômetros para caminhões com cargas de origem vegetal ou animal vindas de outros estados. Essa é a conquista anunciada pelo deputado Silvio Drevick na sessão realizada nesta terça-feira pela manhã. Com a reabertura da barreira sanitária da SIDASC, localizada em Campo Alegre, município do Panalto Norte Catarinense, os produtos não vão mais precisar ir até Mafra para ter a liberação de descarga em São Bento do Sul e região. Nós fizemos esse pedido, eu fiz esse pedido ao presidente da SIDASC, ao Júnior. Ele colocou a equipe técnica dele para ver se era possível e foi muito breve, muito rápido, graças a que agora, neste final de semana, na sexta-feira, mais precisamente dia 24, vai ser liberado oficialmente essa vinda desses produtos por essa barreira sanitária, que fica lá na localidade de Fragosos, em Campo Alegre, mas que vai beneficiar toda a nossa região do Panalto Norte, a região do Vale do Itapucu, do Vale do Itajaí. Abertura da SIDASC Abertura da SIDASC Abertura da SIDASC Abertura da SIDASC